E aí Lorenzo, o que a gente tá indo hoje? A gente tá indo pra Springs, que fala, é. Um parque aquático com águas cristalinas. A gente vai pra um parque aquático. Springs. Springs. Sabe aqueles negócios que você vê no filme que tem piquenique, assim? É tipo assim, mano. Tem os negócios de piquenique, grama. Não é não, mãe? Eu tô explicando certo. Um rio, um rio. Então bora começar o vlog? Bora, mano. Em 3, 2, 1. Acabamos de chegar aqui no Springs, que fala, né? A gente ia em outro, só que na hora que a gente chegou lá no outro, tava fechado. Aí a gente acabou vindo nesse aqui. Mas dá uma olhada só na cor dessa água, mano. Caraca, é muito cristalina. E ali no fundo, ó, dá pra ver? Tá cheio de gente. Tem lancha, tem yate. E pra ser sincero, eu não tenho certeza se nesse lago aqui tem jacaré. Mas se eu ver alguma placa depois, eu falo pra vocês. Fechou? Mas agora a gente vai trocar de roupa. Vamos tirar a roupa e vamos dar um pulinho. Quem não segue no Instagram, segue agora, Lorenzo Franco 10. Porque a galera do Instagram, vou fazer vários stories aqui. Porque o story é mais prático. Então eu consigo entrar ali na água com o celular, fazer story. Ficar o dia inteiro postando. A gente vai dar uma explorada aqui agora pra poder mostrar pra vocês. Eu já entrei na água, então não sei se meu cabelo tá bonito ou tá feio. Mas é isso aí. Você vai entrar, Sofia? Ou você já entrou? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vou tacar ela. Pega ela, pega ela, Dudu. Pega ela, Dudu. É agora. Joga aqui. Um, dois, três. Cadê? Já. Olha ali. Tem jacaré, mano. A plaquinha. É, rapaziada. Tem jacaré aqui, sim. Eu falei pra vocês que eu ia ver se eu achava alguma placa. Acabei de achar. Tem jacaré? Cobra, urso e peixe-boi. Meu Deus. Peixe-boi a gente não viu. Cobra eu não quero ver. E olha só esse trilho que a gente vai pegar agora. Credo. Os sinais aqui, ó. É agora que aparecem as cobras, hein? Dá uma foto maneira, né? Vou tirar foto lá na água, velho. Cristalina, bonita, nada de cobra, nada de jacaré, de nada. Tá vindo uma família. A gente deixa eles andarem e a gente vai por trás deles. Se a gente vai junto com eles, aí é de boa. A gente tá salvo. Fechou esse é o plano. Olha ali, ó. Agora tem um pessoal andando na nossa frente. A gente vai seguir eles aqui. De fininho, de fininho. Que se eles correrem, a gente corre também. Tem que ser assim. Tem que ser inteligente. Não adianta ir pro meio da floresta sozinho e não conseguir voltar mais, né? Pô, é que tá parecendo o Moisés, velho. Você entrou na água? Não. Como você sabia que a gente tava aqui? Por quê? Deixa eu explorar a Dom, moleque. Olha que irado, mano. Eu quero colocar meu pé lá. É, vai lá. É só descer aqui, ô, doida. Desce aí, pula isso aí e põe o pé. Eu tô com medo de aparecer jacaré. Mas que irado, mano. Eu nunca tinha visto isso. Olha aqui, aqui tá melhor pra vocês verem. Tem nada, mano. Tá saindo bolha do nada aqui, ó. Falaram que se você colocar o pé aí dentro, ele suga, mano. A gente vai lá testar agora. Você vai ver? Eu quero ver. Não joga, mas só. Ai. Calma. Caraca. Isso aí é nascente, gente. Gente, isso aí é areia movendíssima. Areia movendíssima. É isso aí, cara. Bia, você quer entrar em Nárnia, você já pula direto aqui, ó. Du, você vai direto, você não volta nunca mais, mano. Meu Deus, saindo, saindo. Bia, você foi polida pela frente. Você foi o pé? Você foi o pé, mano. Caraca, agora é a movendíssima. Caraca, vai fugindo muito, mano. Você é louco. Eu vou nesse. Caraca, eu tô indo embora, Dudu. Me segura. Caraca, eu tô indo embora. Já foi metade, mano. Vai você. Só fica parado, só fica parado. Vem. Olha isso, olha isso. Caraca, meu, joelho. Ah, eu entrei com o outro. Eu tô pensando no outro. Vai, vai, areia movendíssima. Tem na minha perna, moleque. O cara foi no mais doido lá, ó. Caraca. Mas é isso aí, essa foi a experiência. De pisar numa areia movediça, mano. Na verdade, aquilo ali é uma nascente, né? Mas, tipo, a areia vai puxando. Você põe o pé ali, vai puxando você pra baixo, velho. Que irado. Nunca tinha pisado numa areia movediça. Primeira vez. Porque, normalmente, a gente só vem filme, essas coisas, né? Filme, historinha, areia movediça e tal. Primeira vez que eu realmente pisei em uma areia movediça. Muito louco. Tá bom, desculpa por quebrar essa vibe, que vocês estavam lá na natureza. Areia movediça, lago com crocodilo, jacaré, aranha, cobra, tudo. E a gente tá aqui em casa agora, porque eu tenho uma coisa pra falar com vocês. E é sobre faculdade. Tem muita gente que me pergunta sobre isso e eu só vim aqui esclarecer uma dúvida e também falar como vai ser o meu próximo ano, o meu futuro. Porque até hoje vocês viram que eu passei em uma faculdade chamada FIT, que é Florida Institute of Technology. Eu passei lá, porém, a faculdade lá é muito cara. Sério, eu vou abrir o jogo aqui, eu vou falar o valor pra vocês saberem, porque não é nada demais. Se vocês entrarem no site, vocês vão poder ver o valor. Então, o valor da faculdade é 42 mil dólares no ano. 42 mil dólares em um ano. E eu ganhei uma bolsa de 10 mil dólares por causa da minha nota, por causa das minhas grades, né? Então, 42 mil menos 10 dá 32 mil. Dividido por 12 são 2.600 dólares por mês. Eu não sei se você sabe, mas isso é muito dinheiro, cara. É mais do que 9 mil reais por mês. E eu não sou milionário, eu não sou rico. Então, por conta disso, aqui nos Estados Unidos tem uma outra faculdade chamada Valência. Obrigado, Lorde. Que é tipo um community college, porque é bem assim, os dois primeiros anos de faculdade é o mesmo em todas as faculdades. Então, as pessoas, normalmente, elas vão pra um community college e lá é bem mais barato. E, tipo, bem mais barato. E, outra coisa, depois desses dois anos, eu posso transferir pra uma faculdade e eu tenho, tipo assim, a faculdade que eu quero é a UCF. E essa faculdade, Valência, ela tem parceria com a UCF. Então, depois dos dois anos, é só eu transferir e aí eu vou me graduar na UCF, tá ligado? Então, só pra deixar vocês avisados de como vai ser daqui pra frente, assim, né? As decisões que eu tô tomando, porque minha vida é pública. Então, tem algumas coisas que eu gosto de compartilhar com vocês, como, por exemplo, essa questão da faculdade. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da parte do lago, da parte da areia movediça, agora sobre a faculdade, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. E é isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! Tchau!